Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, tem mais um clube na concorrência pelo Luciano Juba. Quem é Luciano Juba? Pergunta jornal peruano, que traça perfil do jogador e especula o atacante do esporte no Cristal, que é um clube peruano. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Rica Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Pois o futuro de Luciano Juba segue em pauta no esporte naturalmente, a esperança é de seguir com o jogador pra sequência da temporada, renovar o seu contrato. Mas a concorrência existe, e muita concorrência. Além da informação do Globo Esporte, de que o atleta assinou um pré-contrato com o Bahia, cenário negado pela direção rubro-negra e também pelo jogador Luciano Juba, clubes como Vasco, Cruzeiro e Botafogo também se mostraram interessados pelo jogador. Agora foi a vez da mídia peruana especular o Prata da Casa no Esporte em Cristal. Na matéria publicada no site do jornal Líbero, um breve perfil do meio atacante rubro-negra é traçado e Juba é tratado a princípio como lateral esquerdo, que aliás era a posição de origem do jogador. Ainda o jogador seria um pedido do técnico brasileiro Tiago Nunes, que tem passagem pelo Ceará e que está no Peru há cinco meses. Outros jogadores do país, como Ignacio, zagueiro formado na base do esquadrão, e o centroavante Brenner, ex-internacional Botafogo e Goiás, fazem parte do plantel Celeste. De acordo com a apuração do NE45, no entanto, nada chegou de oficial para esporte e representantes do jogador, nem mesmo do futebol peruano e muito menos do esporte em cristal. É apenas uma especulação. O jogador tem vínculo com a equipe pernambucana até agosto deste ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e, segundo o GE, já assinou, inclusive, um pré-contrato com o Bahia. Artilheiro do Leão na atual temporada, Juba vive o melhor momento da sua curta carreira. Ele tem apenas 23 anos, jogador lateral de origem, divide também com o veterano Wagner Love. A culpa da equipe rubro-negra é ter o ataque mais positivo do futebol brasileiro. Números de Juba em 2023. 12 gols, 11 assistências, participações em gols, 23. E mais uma matéria do Jornal do Comércio diz o seguinte. Luciano Juba, veja quanto o esporte ganharia caso o jogador acerte com o esporte em cristal, segundo o jornal. O Luciano Juba, que é jogador do esporte, mas segue sofrendo assédio de diversos clubes, antes preterido por gigantes do futebol brasileiro, agora, ao meio de 23 anos, está na mira do esporte em cristal, um dos grandes times da Libertadores. O esporte em cristal Peru é o time com mais participações na história da Libertadores em seu país. Segundo o portal Líbero do Peru, que cravou o interesse do clube no jogador Leonino, para a lateral esquerda, que é a posição carente do clube. Ele quer o Luciano Juba para a ponta esquerda. O esporte quer Luciano Juba para a lateral esquerda e não para o ataque. Para contar com o atleta, o time peruano precisaria desembolsar uma boa quantia de reais. A reportagem do Jornal do Comércio teve acesso à oferta, o valor da oferta feito pelo Bahia, ao Leão, para contar com o jogador antes do fim de seu contrato. O esquadrão ofereceu um milhão e meio de reais à diretoria rubro-negra para levar Luciano Juba ainda na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, que já se encerrou. A oferta não chegou nem perto do valor estimado pela cúpula Leonina para o Meia. Então, para o esporte em cristal levar o jogador, seria necessário subir bastante os valores antes de fazer uma proposta. Como o jogador possui vínculo até o fim de agosto, já pode assinar um pré-contrato com os peruanos, se é que já não assinou com o Bahia. Nesse caso, o Leão não ganharia nada com a transferência e Juba sairia de graça. Luciano Juba surgiu como lateral no esporte, ainda nas categorias de base, mas foi promovido à meia pelo técnico Gustavo Florentin. No fim de 2021, foi atuando o mais avançado que despontou no cenário nacional. Na temporada passada, passou a ser titular absoluto e terminou o ano com 10 gols e 9 assistências, isso no ano passado. O atual treinador do esporte em cristal é o brasileiro Thiago Nunes, que comandou equipes como Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará e Grêmio no Brasil. Aliás, foi no Atlético Paranaense que ele teve o melhor desempenho, o técnico Thiago Nunes. Na Libertadores 2023, o esporte em cristal está no grupo D com Fluminense, River Plate e The Strongest. O time já chegou a uma final em 1997, quando foi vice-campeão diante do Cruzeiro. Tá aí, portanto, o esporte em cristal também tem interesse no Luciano Juba. Quem vai levar essa concorrência acirrada? O Bahia, o esporte em cristal, o Botafogo, o Vasco, enfim, são muitos clubes de interesse neste jogador que é o grande jogador da região Nordeste neste início de temporada e também na temporada anterior. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Essa novela tá longe de acabar. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.